Oi pessoal, hoje eu vou contar para vocês uma história, uma história de um velho sábio. Era uma vez dois jovens que decidiram sair dos seus povoados e procurar novas aventuras, novas situações para tentar viver, porque ali onde eles estavam, já não estavam mais tão felizes como eles viviam antes. Então, os jovens saíram, um resolveu seguir por um caminho e o outro foi pelo outro. O primeiro jovem, após andar vários e vários dias, encontrou um belo oásis e ao lado desse oásis havia um velho. E ele resolveu se aproximar, tomar um pouco de água e conversar com esse velho. E perguntou ao senhor, senhor, como são as pessoas neste lugar? E o senhor respondeu, como são as pessoas de onde você vem? E o jovem disse, ah, as pessoas de onde eu vim, elas eram egoístas, elas eram safadas, na verdade eu me sinto até aliviado de ter saído de lá. E o senhor respondeu, pois então, assim são essas pessoas aqui também. E o jovem decidiu continuar caminhando. Eis que chega o segundo jovem. E ele resolveu fazer a mesma coisa que o primeiro, aproxima-se da fonte de água e pergunta ao senhor, senhor, como são as pessoas desse povoado? E o senhor responde, como são as pessoas de onde você vem? E o jovem diz assim, ai, as pessoas de onde eu vim eram tão bondosas, eram pessoas maravilhosas. Eu até me sinto triste de ter deixado aquele lugar, mas eu resolvi procurar novos lugares. E o senhor responde, pois aqui também são as pessoas desse mesmo jeito. E o senhor alguém segue caminhando. O outro homem que passava pelo local, percebe, nossa, por que ele deu respostas tão diferentes? E decide perguntar ao senhor, senhor, me responda, como que o senhor deu respostas tão diferentes a mesma pergunta? Por que o senhor fez isso? E o verbo sábio respondeu, eu vou lhe dizer. Cada um carrega dentro do coração, ao meio em que vive. Aquele que nada encontrou de bom por onde estava, aqui também não vai encontrar nada diferente. Porém, aquele que encontrou amigos onde vivia, encontrará aqui também. Na verdade, a gente encontra aquilo que tem capacidade de enxergar. E enxerga aquilo que nós temos dentro de nós. Eu espero que vocês tenham gostado. E boas reflexões. Até a semana que vem.